Seu Laci sente falta das visitas e dos passeios, mas entende que foi preciso mudar a rotina para ficar em segurança. Todos protegidos do coronavírus. A visita aqui é só até na grande. Ele é um dos internos do abrigo de idosos São Vicente de Paulo, em Goiânia. Desde março do ano passado, uma série de medidas foi adotada para evitar a disseminação da Covid-19 entre eles. Tão frágeis diante do vírus. Antigamente a gente tinha o nosso uniforme, mas entrava para a instituição normal, sem nenhuma restrição. Hoje não. Hoje eles são obrigados a estarem indo para o vestiário, tomar o seu banho, colocar o uniforme, sapato próprio da instituição, se paramentar todo para depois entrar dentro da instituição. O abrigo tem 49 idosos e 28 funcionários. Felizmente, até agora, nenhum dos internos se contaminou com a Covid-19. Já entre os funcionários, os poucos casos registrados foram leves. E eles foram devidamente afastados para evitar qualquer tipo de risco para os idosos. É uma luta diária nossa, né? Todos os dias a gente tem que conscientizar e criar mais conscientização para não cair no esquecimento. Então, acredito que isso fez toda a diferença, sim. O abrigo dos velhos Nisseforo Pereira da Silva, em Anápolis, foi o primeiro a confirmar um surto de Covid-19 no estado. A instituição atende 78 moradores e teve 65 casos positivos. Quatro idosos morreram. Outros 12 seguem internados para tratamento. Funcionários também tiveram a forma leve da doença. Depois disso, abrigos de idosos em Inhumas e Goiânia também registraram casos de Covid-19 entre os moradores. Embora todos tenham recebido as duas doses da Coronavac. No setor Jaó, onde moram 18 idosos e trabalham 12 funcionários, 11 pessoas testaram positivo. Entre elas, oito internos. Em Inhumas, um abrigo com 112 pessoas detectou 59 infectados. Quatro funcionários, 26 internos com deficiência e 29 idosos. Dois foram internados. Em todos esses casos, a suspeita é de que algum funcionário tenha contaminado os idosos. A instituição, ela conta com EPI, existem uso de máscaras, capotes. Só que por ser uma instituição mista, em que existem acolhidos com deficiência mental, intelectual, muitas das vezes eles abraçam os servidores, eles retiram a máscara dos servidores e inevitavelmente existe esse tipo de contato, infelizmente. Os idosos no abrigo, eles não ficam de máscara o tempo inteiro, né? A equipe orienta o distanciamento, mas a utilização de máscara dentro do abrigo por parte do idoso não é viável, né? Ali é a residência deles, hoje a gente não fica na nossa casa de máscara, né? Então o idoso também não fica ali no abrigo. Apesar da contaminação, especialistas acreditam que a vacina cumpriu o seu papel. Com mais de 50% de eficácia, ela teria garantido que boa parte dos idosos não contraísse a doença. E entre os casos positivos, a maioria teve sintomas leves. Sábio, o seu Laci deixa o recadinho que serve para todos. Se Deus quiser, eu quero voltar a dançar.